Onde é que eu estou? Será que é ali mesmo? Eu não sei, eu estou num lugar deserto, não tem ninguém aqui Será que é uma aguinha? Será? Manda pra mim, ô Deus, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Peraí, tem um macaco aqui! Não faz isso, não faz isso! Terminei com todos eles! Yes! Vou matar todos eles! Que isso? Eu sou o Boyolodonchons! Boyolodonchons! O Edonchons! Tá tirando, não é velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde é que eu estou? Eu peguei! Júlia, eu estou muito forte! Eu preciso de gravação, porque esse carinha aqui me mostrou uma coisa! Continuando o vídeo! Me ajuda! Me ajuda! Eu estou aqui nessa gaiola! Acho que eu ouvi alguma coisa! Eu estou indo lá! Não é pra cá! De gravação! O boneco caiu assim, gente! O boneco ia cair assim! Eu fui um erro de gravação! Não se preocupem com que eu vou fazer essa parte de novo! Não tinha nenhum barulho! Parou o barulho! Onde eu estou? Até que eu tinha que sair daquela gaiola! Um carro quebrado! O que é isso? O pior é que eu vou consertar aqui! Consertei! Hum... Eu tenho uma ideia! Agora sim, tá bem... Erro de gravação! Devia ter caído! Caiu na água! Vai estar me levando! Erro de gravação! Marinha, tem corpo caído no chão! Continua!